Nanocatalizadores e suas aplicações em processos químicos A nanotecnologia tem revolucionado a área de catálise ao possibilitar o desenvolvimento de nanocatalizadores com propriedades únicas e altamente eficientes. Esses materiais nanoestruturados têm sido amplamente explorados em processos químicos, oferecendo benefícios significativos em termos de velocidade, seletividade e eficiência energética. Uma das principais vantagens dos nanocatalizadores é a alta área superficial, proporcionada pela sua reduzida dimensão. Isso resulta em uma maior disponibilidade de sítios ativos para a ocorrência das reações químicas, aumentando a eficiência catalítica e diminuindo as perdas por difusão de reagentes. Além disso, a possibilidade de controlar a composição e a estrutura dos nanocatalizadores permite a otimização de suas propriedades catalíticas para diferentes reações químicas. Outro benefício dos nanocatalizadores é a melhoria na seletividade das reações. Através da manipulação da composição e da estrutura dos nanomateriais, é possível controlar a exposição de diferentes sítios ativos, direcionando a reação para a formação do produto desejado. Isso possibilita a redução de subprodutos indesejados e a melhoria na pureza dos produtos finais, tornando os processos químicos mais eficientes e econômicos. Além disso, a nanotecnologia tem permitido o desenvolvimento de nanocatalizadores com propriedades específicas para reações de difícil controle ou alta exigência energética. Por exemplo, nanocatalizadores de platina suportados em materiais como carbono ou óxidos metálicos são amplamente utilizados em reações de oxidação e redução em células a combustível. Devido à sua alta atividade eletrocatalítica, essa aplicação é de extrema importância para a produção de energia limpa e sustentável. Outra área em que os nanocatalizadores têm se destacado é na catálise heterogênea, onde os catalizadores são utilizados em forma de partículas dispersas em um meio sólido. Esses nanocatalizadores oferecem uma maior área de contato entre os reagentes e os sítios ativos, aumentando a eficiência das reações e permitindo a redução da quantidade de catalizador necessário. Além disso, a possibilidade de reciclagem dos nanocatalizadores facilita a sua reutilização e reduz os custos associados aos processos químicos. No entanto, é importante considerar alguns desafios associados aos nanocatalizadores. A estabilidade dos nanomateriais em condições reacionais, bem como a sua regeneração após o uso, são questões que precisam ser abordadas para garantir a viabilidade e a eficiência dos processos químicos. Além disso, a segurança dos nanocatalizadores em relação à toxicidade e à dispersão no meio ambiente deve ser cuidadosamente avaliada, visando minimizar potenciais impactos negativos. Em conclusão, os nanocatalizadores têm se mostrado ferramentas poderosas na área de processos químicos, oferecendo vantagens significativas em termos de eficiência, seletividade e sustentabilidade. A capacidade de controlar as propriedades dos nanocatalizadores, como a área superficial e a composição, permite uma otimização precisa das reações químicas, resultando em processos mais eficientes e econômicos. A aplicação dos nanocatalizadores em catálise heterogênea e em reações de alta exigência energética, como as relacionadas à produção de energia limpa, destaca seu potencial para impulsionar avanços tecnológicos e sustentáveis. No entanto, é necessário enfrentar os desafios que envolvem a estabilidade e a regeneração dos nanocatalizadores. A degradação dos materiais nanoestruturados ao longo do tempo e a perda de atividade catalítica podem comprometer a eficiência dos processos químicos. É fundamental investir em pesquisas que busquem soluções para essas questões, explorando métodos de síntese e suporte dos nanocatalizadores que promovam sua estabilidade e vida útil prolongada. Além disso, a segurança ambiental e a toxicidade dos nanocatalizadores devem ser consideradas. É crucial avaliar os potenciais impactos ambientais e os riscos associados à dispersão de nanomateriais no meio ambiente. Estudos sobre a toxicidade e a biocompatibilidade dos nanocatalizadores são essenciais para garantir sua aplicação segura e responsável. No futuro, espera-se que os nanocatalizadores continuem a desempenhar um papel fundamental nos processos químicos, impulsionando a eficiência, a seletividade e a sustentabilidade das reações. A contínua pesquisa e desenvolvimento nessa área são essenciais para explorar novos materiais, estruturas e técnicas de síntese que ampliem ainda mais as capacidades dos nanocatalizadores. Com avanços contínuos, podemos esperar um cenário promissor em que a nanocatálise se torne uma ferramenta indispensável na indústria química, contribuindo para a produção de produtos químicos de forma mais eficiente, econômica e ambientalmente amigável.